Vamos viajar com o meu Fusca! Mãe tá doida! Vai dar uma mexida aí? Vambora! Sai o Thiago Rodrigues! Vambora, o Fusca tá 200 por hora, véi! Meu Deus do céu, o Albus tá vindo aqui, ó! Vambora! Vambora viajar de Fusquinha, fi! Quem que é pra praia? Ih! Sai o Francisco! Bora compartilhar a nossa livezera aí, já vai deixando 4 reações pro nosso Fusquinha aí, que tá chave, nosso Fusquinha! Ah, por isso você vai me ultrapassar? Vai nada, fi! Vai nada, que meu Fusca tá no gás, fi! Meu Fusca tá no gás! Fusquinha tá no gás aqui! Fusquinha tá no gás! Chama! Chama! Ah, Mari! O cara não contou a mão aqui, tá maluco, tio? Agora que eu peguei 80 com meu Fusquinha, agora eu tô perigosa! Chama que eu tô perigosa agora no Fusquinha! Ah! Vai! Briga! Sobe, sobe, crentinho! Sobe, lima! Ai, isso é danado! Aqui, olha que coisa mais linda! Ah, Francesco! Desculpa, Francesco! Tá turbinado no Fusquinha? Bora, isso aí! Eurotruck Simulator 2, gente! Mod de Fusquinha, galera! Mod de Fusquinha aí pra nós dar uma diferenciada, né? Bora ir pra praia com o Fusca e levar pra vocês o presente de Natal, ó! O presente de Natal já tá aqui dentro já de vocês! Basta aí deixar 5 reação na nossa live e compartilhar pro Papai Noel chegar na vada de vocês! Se vocês não compartilhar, como é que o Papai Noel vai saber onde vocês moram? Ai, caramba! Onde é que entra aqui? Onde acha? É pra cá, é pra cá! Sai da frente! Mas tá chegando! Sai da frente, que o Fusca é brabo! Eita, lasqueira, é pra cá! Vamos embora! Eita, lasqueira! Olha o Fusca, vai! Vai dar medo! Imagina eu com esse Fusquinha aqui no mapa do Josimar de desafio! Bora fazer a ultrapassagem aqui! Ai! Chama na ultrapassagem! Ultrapassagem tranquila, gente! Faz só se vocês tiverem a certeza, viu? Faz só se vocês tiverem a certeza! Aí, aí, vambora! Ai! Eita, lasqueira! Nem vi, meu Deus! O Fusca tava doida aqui, ó! Minha, nossa! Noemi, seja bem-vinda! Dá Fusquinha, Neemi! Bora, Neemi! Dá uma volta pro Fusca, Neemi! Cadê a água? Tá aqui, Janor! Bora beber água, Janor! Ah, não! Meu Deus! Tá doida essa menina! Martins agora... Opa, Leo! Leo Martins agora é o rei do compartilhamento! Chama no Leo! Te dou, Carol! Eu te dou, Marcos Vinicius! Vem, Marcos! A polícia tá na minha cola, velho! Parece que eles sabem que eu tô fazendo cagada, né? Aqui embaixo, ó! Aqui embaixo tem... Ai! Tem as reações pra vocês deixarem, ó, galera! Não é? Deixa aí, a sua mamãe! Eu levo pra rodinha aqui, mas tá... Deixa as reações aí, galera! Ajuda nós aí, família! Sai da frente! Ó, unindo nas duas escadas, querendo correr com nós! Ah, não dá pra competir com um no duas escadas, né, véi? Não tem condição! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Francisco Salles! Seja bem-vindo! Sejam todos bem-vindos, gente! Bora deixar o like aí! Ajuda muito a gente na nossa meta aí, ó! Se vocês deixarem cinco reações, ajuda a gente a bater nossa meta mais rápido aí de like! Ai, obrigada, Júlio! Bateu a outra meta! Você tá doido, Júlio! Será que meu fusquinha consegue pegar carga? Caracas, mano! Vou tentar! Eu vou tentar pegar carga com o fusca! Mano, você conseguiu pegar carga com o fusca? Deixa eu ver se eu consigo! Ai, acho que não vai! Vamos tentar, vamos tentar! Será que eu consigo pegar carga com o fusca? Mano, vai ser muito engraçado! Não, eu vou tentar! Vou tentar que eu sou afrontosa! Mano, se eu cargar isso aqui com o fusca, velho, eu vou ser muito inovadora! Os caras vão me contratar, velho! A NASA vem! Agora a NASA vem, Carolini! Agora a NASA vem, Caio! Todo mundo se chama de sabre, amiga! Eu posso te chamar de sabre também? Eu acho que não vai engatar não, velho! Ou eu, né? Ou eu, né? Ai, ai, que engraçado! Não vai, gente! Não vai! Fiz cagada aqui! Olha lá, olha lá! Tá levando! Caracas, mano! O fusquinha tá levando! O fusquinha tá levando, velho! Caraca, o fusquinha é brabo! Meu Deus! Agora vai levar a casa de fusca! Vai vendo! Pô, se o reboque ficar certinho aqui, pô, ia ser massa, hein? Deu certo! Caracas, mano! O fusquinha é brabo! Vambora! Stalked! Fiz cagada! O fusquinha é brabo! Fiz cagada! O fusquinha leva tudo, Fiz! Com o fusquinha dela! Vambora! Pegamos a carga do homem aqui e vamos tentar levar! Caraca, o fusquinha é brabo, Fiz! O fusquinha tem velocidade, Fiz! Vamos dar quebra de asa! Vamos dar quebra de asa com o fusca! Não dá! Ele não pega! Então, eu tô pra atrapassar esse jipe aqui, mano! Mas a faixa dá contínua, ó! Vou fazer, vou fazer! Ó a barbeiragem, ó a barbeiragem! Faz isso não! Ó o golzinho! Vai, golzinho! Ó, é a polícia ali na frente! Você fazendo, você falando pra mim! Atrapassar, João! Você é doida! Não esqueçam, gente, de tentar voltar pra nossa live aí! Digita exclamação notify pra saber sempre que nós estamos online! Nossas lives são a partir das 4h30 da tarde, galera! Então, se você estiver de bobeira aí, falar Pô, vou lembrar daquela menina lá, que ela sempre tem uns negócios diferenciados na live dela! Tô procurando um lugar pra nós estacionar aqui! Sério? Vem pra cachoeira, quer andar de fusquinha, Arlete? Eu já dei três voltas aqui pro meu fusca! Ai! Ó, 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 ó! Ó, ó! Vira, 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 vira! Ó, louco! Olha ela lá em cima! Onde é que eu tô aqui, ó? Onde é que eu fiquei aqui? A gente encerra a live desse jeitão, gente! Comigo do avesso aqui! Nossa senhora, o Papai Noel saiu voando ali, cara! Que louco! Tchau! 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 E aí